Olá rapaziada, sejam muito bem-vindos ao seu canal Bora lá pra uma partidinha no Aran Vamos ver se eu consigo concluir essa partida, essa gravação sem passar nenhum tipo de nervo, nenhum tipo de raiva Agora geralmente vai estar três horas da manhã, geralmente tem muito troll no Aran Os caras que jogam até esse horário e eles ficam, sei lá, puto ou sei lá qual o motivo E geralmente entra pra uma partida e quita, e some, não volta Provavelmente entra na partida só pra atrapalhar mesmo E acaba desligando o computador e com certeza vai dormir Vamos ver se isso vai ocorrer Vamos torcer pra vir um Nen pra mim Dá uma estimativa de três minutos, mas já entrou Eu só vou baixar mais um pouquinho Morgana, faz muito tempo que eu não jogo com Morgana, muito tempo mesmo, tomara que ninguém quite Eu bem que poderia pegar a Aurélia Mas eu vou com essa Morgana aqui mesmo, vamos ver o que que vai rolar com essa Morgana Minhas runas é Runa Quadrão de Afeio, Cometa Arcano, Faixa de Fluxo de Mãs, Celeridade e Chalmustar Como no Aranha eu coloco aqui o Mercado do Futuro Eu posso ir em Débito pra comprar Tem a fantasia aqui ó E eu uso a Bota Mágica Aqui bem que eu poderia colocar ao invés da Bota Mágica Eu poderia colocar o Biscoito que me ajudar também Eu tenho um lugar da Pota Mágica Eu tenho um lugar da Pota Mágica A gente não vai dar lá, Mercado do Futuro É, bugou Não vai dar o tempo 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 Eu tenho que colocar Não vai dar o tempo Biscoito E Cadê o Mercado? Mercado do Futuro Não deu tempo Não deu tempo É bem É um bug isso aí, sabe? É só um bug do game Gente, vamos lá Vamos ver se Vamos ver se eu vou conseguir Jogar isso aqui Eu tô com Morgana, cara Minha Nen Meu primeiro campeão que eu joguei foi Morgana E lá E lá, e lá, e lá, e lá, e lá Temos o que? Vamos ver o problema de lá Mas tem que achar o problema de lá Lá vai ter um pouco de stun Mas não vai ser generalizado Não vai ser controlado É Em uma parte Em outra sim O Vaker vai ter Um stun controlado Um controlador de grupo E Mais o da Ari Ahri 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 E o problema vai ser a ult do Panther Temos Dois problemas grandes Um problema médio Que é a Ari Dois problemas grandes Dois problemas grandes Pantel E Veigar Vai ser bastante Problemático Nessa partida E temos a Ari A Ari vai ter controle É Controle Focal Não sei Focado, né Controle focado E é bem provável que ela vai focar Se ela for esperta Ela for esperta Eu no caso Eu focaria Queen Eu focaria Queen É Mas aqui a gente tem muito stun Tem meu stun Tem meu stun Do meu que? O stun do meu que? É muito stun Tem o stun do Zillian A gente tem o stun da Oriana Da ult, né Da Oriana E vai ter a lentidão do W da Oriana E vai ter a lentidão do W da Cassiopeia Então a gente tem 3 stun Contra 2 problemão Será que mais ganha? O que você acha? Antes de ver o fim Comenta aí O que você acha A partida iniciou Eu vou colocar uns 3 Pra nessa situação Eu vou fazer Capítulo Perdido Porque ele vai me dar Mais 10% De De Tempo de recarga Como passiva E ele vai me dar Mais 40% De poder e de habilidade Que é o que vai me ajudar A mistura de baixo Eu vou ganhar biscoito Mas mesmo assim eu vou comprar Não vou ganhar Não vou ganhar Porque não deu tempo Não deu tempo de mudar A Zillian já tomou um pouquinho de vida Também um pouquinho de dano Mas como eu falei O problema Vai ser o rôdor O problema Vai ser o rôdor Dessa partida vai ser o rôdor Vai ser o rôdor Vai ser o rôdor E o fãn Entra Simplesmente Pra Eu consigo passar Não Não Ela não vai ficar não Ela tá aí Ela tá presente Ela tá tudo aí Se não o placa morre Eu vou tentar pegar Peguei o panter Peguei o panter Vai ser Daí π Não Faz vai comer Uh Quase Você pega Ah não, não foi bom Droga, parece que alguém vai pra lá Por que eu vou usar esse? Ah lá, esse foi um controlado É o que se espera mesmo, um lado Foi um controlado Quase que eu morro, quase que eu morro Veio que eu levou ele, veio não Filha, eu vou veio Vai aparecer aí na gravação Não, desculpa, tem ninguém aí É ruim, a antiga Morgana, ela tinha um banco de bombarde, que legal A antiga Morgana passou direto Olha aí no teu brasil, que legal Tá vendo o brasil? Então... Um outro... Um outro... O que eu vou fazer aqui? Um outro... Tive como entrar ali porque... Tinha um Minion! Muito Minion! Morreu... Errou... Passa o pé e o Toa ali, parece? Foi? Foi o Lute da Passa o Pé Passa o Pé e o Toa estumou todo o Minion A gente fala do stun da Passa o Pé Foi muito forte Deixa eu limitar o Espirito Vamos lá, vamos lá, vamos lá Se alguém a gente desgastar, a gente tem que quebrar isso dele Vem, 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 vem Que merda O W A volta do Orbe me matou Acho que eu vou fazer... Eu vou fazer o Cajado Vou precisar dessa mana Vou fazer o Cajado Eu vou precisar dessa mana do Cajado E eu tenho agora 20% de tempo de recado Eu vou precisar dessa mana do Cajado Eu vou precisar dessa mana do Cajado Porque o Cajado Eu vou fazer o Cajado Vou fazer o Cajado Mas eu a esse libra bastante grande do Cajado E eu vou fazer a mana do Cajado E eu vou Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos dar um Meu Deus Não consigo fazer nada Literalmente nada Vai dois Dois Três Quanto também foi Não Mas não encostei nele não, a ultima Não pegou nele Após vai cair, infelizmente Eu vou pegar Kindle Cup de looper aqui Não, só isso aqui Eu vou pegar A botinha De VDM De 7% Preciso não Vou levantar bastante Rápido Olha como ela se movimenta rápido Ponto de combate Mentira Ela não pegou Foda isso Muito demorada Minha recarga Ainda preciso de mais tempo Muito demorada Minha recarga Basa não Saco Morreu Ele Atrapalha muito O O acerto do Kiko ta mudando Ainda atrapalha muito O acerto do Kiko ta mudando Eu preciso de um tempo maior com esse aqui Eu preciso de um tempo maior com esse aqui Eu preciso de um tempo maior Eu preciso de um tempo maior Eu preciso de um tempo maior Mas de qualquer forma eu ia morrer Boa! Ele levantou exatamente na hora certa Foi... Saí da... da outra Que é que eu não estou O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer... Eu preciso de um tempo aqui Eu preciso de um tempo aqui Eu fiz mais tempo que eu caio Aparecer aqui de um pouquinho Um pouquinho... Vamos lá Todo momento é ... Eu vou fazer um tempo no meu... Eu não vou fazer... Eu vou fazer o que é que eu tenho ação Eu tô um pato encerrado Não vi O cara tem toda hora um Q E eu não Um W E eu não tenho toda hora um Q Eu tenho 20% do tempo que eu encargo A liga tem 10 cara O cara tem toda hora um W disponível O cara tem toda hora um W O cara tem toda hora um W O que é isso? 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 O que é isso?